E aí pessoal, tudo bem? Começando aquele tipo de vlog que vocês amam E hoje é dia de competição, de patinação artística, de patinspagem Tô aqui com a Rafa, aqui tomando um da Noiminha E gente, vocês não tem noção da loucura que foi entre ontem e hoje Porque eu tive um show, eu cheguei em casa às 4 da manhã Dormi menos de uma hora e meia e tô indo pra uma competição E esses dias eu tava sempre sonhando que eu ia pra uma competição e esqueci alguma coisa E o que que eu esqueci? A meia, gente! A meia é muito importante Mas graças a Deus eu liguei pra Pathy e ela vai ter uma pra me emprestar Então é isso, já deixem muitos likes e vamos lá Bom, a gente pegou um Uber, não tô indo dirigindo justamente por não ter dormido nada, né? Senão provavelmente eu causaria um acidente e não é o que queremos E eu tava pensando em voltar, tipo, a gente já andou bastante, tava pensando em voltar pra pegar a meia Mas é isso, que bom que a Pathy tem E será em Mogi das Cruzes, né? Tipo, quase uma hora e meia da minha casa até lá Gente, eu não lembro pra filmar Oi? Pede pra ela sair na frente Tá, vou pedir Eu só queria avisar que a gente tá meio perdido Liga, para de filmar Gente, ela quase me deu uma bananada na cabeça Porque eu tava filmando É, porque a gente colocou pelo endereço e deu um lugar errado A gente tava no meio do mato, mas tava no lugar errado Aí, tipo, o lugar certo tá a 10 minutos do lugar que a gente colocou o endereço Ainda bem que são 10 minutos, né? Porque já pensou se fosse mais Chegamos! Já tá rolando aqui, com a edição das pequenininhas Gente, olha o tamanho dessa piscina Aqui é um clube enorme Tem coisas de areia, de tudo, sabe? Agora a Rafa vai se vestir Porque em breve ela vai competir Como tá o coração, Rafa? Com medo de ser humilhado Não Gente, ela é muito boa Vai arrasar Aquecimento da Rafa Gente, olha quanta gente vai competir com a Rafa Comigo vai ter uma pessoa Olha, a gente tem uma última vez A gente sai daqui A gente já começa com a tranquila Tá bom Aquiые encontramos E aqui A gente tem uma pessoa Enho Tá bom Enho Enho E aí, como você tá se sentindo? Com a primeira competição Tá vendo? Gostou? Gostei Eu amo essas maquininhas de bichinho, gente Sério A Rafa falou que não tem sorte, mas vamos ver Pegou, minha Deus Cuspiu, cuspiu Cuspiu, eu aqui Coloca do outro lado Foi? E agora, qual que eu pego, gente, minha vida? Tenta bem aquele que você falou Tá E o que você acha? Ah, não vou palpitar, não Vai que eu tiro a sua sorte Será que vai? Será que vai? Ai, certinho Ah, eu vou nele também Foi Tenta o branco, vai Eu acho que na segunda vez vai A Rafa me salvou fazendo o meu corte E agora ela tá me salvando com a maquiagem Rafa meia Rafa meia Rafa meia Rafa meia O meu coelho da equipe Pro O exercício 60 Beatriz Benincki Rafa meia A Rafa meia Tomu Comeceo Rafa meia Fica 30 minutos. 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 Fica 30 minutos.